Médicos do Sofia Feldman são punidos pelo Conselho Regional de Medicina. Três médicos do Hospital Sofia Feldman estão sendo punidos pelo Conselho Regional de Medicina CRM por apoiarem a realização da consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ultrassonografia segundo denúncia de ativistas ligados ao Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento. O diretor técnico teve o registro profissional suspenso por 30 dias e dois ginecologistas obstretas receberam censura pública pelo CRM Minas Gerais. O Hospital Sofia Feldman, maternidade e referência do país na assistência ao parto. Um baixo assinado online foi organizado por ativistas contra a perseguição ao movimento. De acordo com o texto do documento, a consulta de enfermagem obstétrica é uma prática realizada em diversos países, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e é-se reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem, COFEM. O CRM disse em nota que os processos correm sob sigilo e que por isso não seriam informados os motivos de os médicos estarem sendo punidos. Perseguição Para ativistas, a ação do CRM é uma tentativa de perseguir os profissionais de saúde, alinhados à prática do parto humanizado, e por isso teriam como alvo o Hospital Sofia Feldman, maternidade que é referência no país da assistência ao parto. O ter divulgado pelo movimento diz que a punição aos médicos é um ataque direto ao direito das mulheres, pessoas, gestantes e bebês, com a tentativa de silenciamento e desmonte de uma instituição vanguarda nacional deste movimento, referência internacional na assistência obstétrica, que trabalha há 40 anos abrindo caminhos. Saúde das gestantes Para a enfermeira obstétrica Joely C. Mayra, a atuação desses profissionais com a consulta ultrassonográfica para gestantes pode melhorar a detecção de patologias e garantir o acesso e a tomada de conduta em tempo oportuno. Segundo ela, é necessário reduzir intervenções de necessárias e respeitar o protagonismo das mulheres e das famílias dos momentos do parto. A categoria defende que o uso da ultrassonografia por enfermeiros é respaldada pela legislação e não configura como o exercício ilegal da profissão. Os enfermeiros, junto com o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem, têm lutado, inclusive judicialmente, para que a atuação do enfermeiro não seja impedida. Outras categorias precisam explicar qual tem sido a polêmica da utilização da ultrassonografia por enfermeiros, já que ela está disponível a todos e pode ser utilizada por diversos profissionais, finaliza a Joyce. A reportagem solicitou o posicionamento ao Hospital Sofia Fialdman e aos Sindicatos Médicos de Minas Gerais. Sim, Médio, Minas Gerais e a guardanota.